Na engine tem dois tipos de formas de salvar vídeo, tem uma forma antiga, que seria o sequenciador, que ele vai gerar um avi direto, um vídeo, ponto avi mesmo, ele gera diretamente, já salva a sua máquina, e tem um método novo, que seria o renderquill, então você joga o seu vídeo, só que ele vai gerar em sequência de imagens, depois você tem que ter um programa para estar gerando vídeo, só que ele gera com uma qualidade melhor a sua cena, então tem duas formas, eu acho que eu tenho um vídeo no canal sobre isso, depois dá uma olhada, mas tem essas duas formas, Dependendo da sua pressa, você usa um ou outro, mas o render na engine é dois palitos de rápido, renderizar um vídeo de 30 segundos, sei lá, depende da sua placa, pode ser um minuto, um minuto e meio, para ele renderizar esse vídeo, tamanho também, se for 4K, pode demorar mais, 5 minutos, 10, mas se você comparar com o render offline, não tem comparativo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.